Música 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 Vai roxar aqui. 9A, maluco. Tá aqui pariu, não acredito. Cadê? Na moral. Cadê? Na B? Tá B, ninja. Tá, tá B. Tem 2B. O 9A é onde se mora. Que lixo, mano. Estrói. Calma, segurei, mano. Tu tirei o F14 daí, não fez? Tirei, meu pássaro. Ah, velho. Ajuda. Aqui atrás, ilucinado. Aí em cima, em cima, ilucinado, em cima, ilucinado. Ah, dentro tem tudo. Nossa, velho. Já vem de VIP. Já vem de costa, é? Tá indo... Eu acho que eles tão indo em direção A, mas eles já plantaram, já. Venga atirando ali, ó. Pode ir, lixo. Sim. Deixa a minha M4 aqui. Presta a VIP. Presta a VIP. Pera aí, pera aí. Eu vou lá. Não vou ficar... Vou ficar bem, quer dizer. Deixa eu lá. Deixa eu lá. Só segura a meia aí pra não morrer meio. Pera aí, então eu tô olhando aqui só pra ver quem vai passar pra coisa. Pra... Pra o Conect. Eu não vou botar a cara no meio, não. Só olhando daqui. Aqui dá pra eu ver quem vai Conect. Acho que vamo lá. É, 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 é. Passa um Conect, passa um Conect. É, é, é. Dois Conect. Boa, Ninja. Segura, vai. Olha, mano. Na moral, véi. Volucinaldo. Vira as tripas. Passa um lá no fundo. Passa um Conect, passou Conect. Tem Conect. Moleque de 9A, mano. Vai se lascar, véi. Moleque otário. Só que eu trouxe a minha bag lá. Muito louco. Eu pino demais em beta. Vai se lascar. Eu fico nervoso, eu acho. Moleque tá dando parabéns. Deixa eu... Deixa eu ia, deixa eu ia, Ninja. Deixa eu ia, Ninja. Apelou. Falou, moleque. Tá de 9A. Só de... O Mungol caiu de novo. Quer ver? Cai não, Mungol. Por favor, Mungol. Os capas tão... Ó a mentira desse vitinho, véi. Ele matou o varado. Eu não... Ele não deu tiro em mim. Ele matou o varado, mas não foi pela coisa. 3A. 3A. Esse vitinho me matou o varado e não foi... E não deu aqui o marco do varado. Mostra, gente. Ele matou por dentro da parede. O Mungol tomou erro, mano. É brincadeira. Ele não tomou erro, não. Ah. Ó, ele matou o varado aqui, véi. Eu vou B. Eu vou B. Eu vou B, ninja. Eu vou B. Vai voar. Não tem com medo de matar ali, não, véi. Vai, Mungol. B. Eu acho que é B. É B? Vai, Mungol. Vai, Mungol. Vai, Mungol. Caraca. Fica aí no meio, véi. Me queima. Esse vitinho tá estranho, véi. Tá estranho demais. Cuidado aí. Um chupeta. Fila da... Desce ela, hein, mano. Eu tenho um, tá aqui comi. Fila da puta. Vai puxar esse cara do cacete desgraçado. Chupa minha bala aí. Fica na água, parra. Vai, agafô. E voar, 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 voar. Não, deixa eu ar. Alguém segura o meio, véi. Na moral. Eu seguro o meio, relaxa. Vai, B. Eu vou B, eu vou B. Eu tento segurar e avisa Mas eu acho que tem Vimei, vimei Eu acertei na perna Se passar o Conec avisa Eu não tô ouvindo não, meu Paz Acho que passou o Conec Matei ele com o Conec Boa, Ninho Aqui é A, meu filho Aqui é Snipe na A Que é Bala Tensa Isso é Bala Tensa Isso é pra expirar, pô Mera de Deus, só joga beta Não, falo eu, falo eu que nem Por favor, não me atrapalhem, por favor Que vocês não Aí, vou pegar a fumaça aqui Que merda, mano, tá mei, tá mei, tá mei Eu tô errando tanto tiro besta, mano Tá mei Tá mei subindo com o Conec Estupra aí o C2 Vai noção, tá Vai, mongol, tudo ilucinando aí Vou flecha aí Ah, eu tô sem flecha Tá, a ninja, ele foi a C4 aí no meio, eu acho É que eu erro Quando eu, quando eu vou jogar beta Eu erro, cadê eu tiro Que nasci, mas caramba Esse moleque só vai falar Cá, cá É cá Bora, bala terça, bala terça na admis Tu é foda, bicho Tu sabe jogar, véi Vamo lá, cara Leva tudinho aí que vi pra cima de tu Nossa, véi Ah, já estão tentando tirar aqui no meio Que couro Vocês tão vendo o Conec não, né Conec, tem um passou pra Conec Mas ele não entrou no Conec não Ai, não avisa não A gente vai avançar aqui, ó A gente vai avançar meio Nossa, 51 bases, 9A Os caras puxaram 9A, mano 2I, 2B, 2B 2B, 2B Tem dois meios aqui Tem dois meios Eu tô com 10 de HP, véi Minha mão fica suando Boa, ninja Minha mão fica suando Meu erro de tiro O teclado não funciona O mouse não gira Eita, moleque Puxa 9A Nossa, véi Eita, ele lasca tudo Eita, nós não perdemos Vamos lá agora Eita, ninja mito Eita, lascou Eita Olha a merda Eita, menina Dá pra começar a boneir Lá vai Eita Acerto Peraí, peraí Clã de lixo Olha, mano Nós juntamos dois, véi Caralho Na moral Só tem lixo nesse clã, véi Vai se ferrar Os cabos Alguém segura meio Puxa tudo, menino Boa de lixo Pronto, simples Vou pra A Olá Eu acho que é A Eu acho que é, eu acho que é A Acho que é A É, mas não vai dar pra me segurar Do meio aqui só, não É A É mesmo, né? É É brincadeira, mano É brin... Não, sério mesmo Olha o HP que o cara me deixou com uma granada Eu tô dizendo, esse caba do mer é chato pra caramba Puxa tudo, menino Puxa, é só morar um... Tô VIP aí Jogar de snap agora Tem aqui, tem aqui, tem aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Atrás dessa caixa de... Me empresta a M4 VIP aí Tá com as rede 36 aí Tô conecto, tá a caixa do conecto Ele tá atrás da caixa do conecto Tô com a M4 VIP Alguém tem a rede 36? Tá não Coloca a merda aqui, vale 100% Tô com a M4 Boa Presta a M4 aí É B, é B Pega um AK, NG, pega um AK1 Peraí, peraí, Luciano, deixa ele Tome Se liga Aí, né O cara fez com a arma decente, tá ligado Aí, Ninja, se reta Tu sabe jogar de meca, sabe Eu tô ligado Aí, Ninja Aí, Ninja Foda o tempo X, tipo, ali no canto da parede X, tu é doida Peraí, deixa eu... Eu vou deixar ele de snipe, aí, Ninja Acabou Tem uma VIP, eu dou a snipe Mas tu tá ganhando Pelo menos que começou ganhando É a VIP Agora é violar, mano Peraí, bora brincar Põe a snipe Lote fresco Vamos lá, vamos lá com um ruxo e seco na B Puxa a cara, todo mundo Não, presta a M4 aí, VIP Não, vamos aí Se os eles estão jogando de 9A É sério, mano Puxa tudo, menino Vamos dar um rush muito louco na B Faz assim Toma C4, toma C4 Eu vou com força pegar eles costas Eu vou fazendo zoado na... Eu vou fazendo zoado Aí o Mugol não entrou não Entra na partida Falou? Caiu aí Caiu não Fala da porra, mano Fala trancada, que bosta é essa? Boa Vamos jogar, vamos jogar Vamos mostrar como é que é vídeo Toma C4 Vamos lá Vai que tem um lá só Tem um de sniper, é mirado? Sim Pera aí, deixa eu ver se eu... Vou ir mocar, tirar o rush, vai, vai, joga fumaça, joga granada Oh, meu Deus Tá aqui o pariu Dá pezinho aqui, Luciano, dá pezinho, Luciano? Tem ponto, tem ponto, tem ponto Rápido Vai ninja, vai ninja Vai, vai Finei ponto Beleza Ah, velho, se caba só o ponto, pega aí C4 ficou lá Ah, fila da puta Ah, mentira, que vacila Mano, que vacila, eu dei, eu dei a cara ali pra baixo Vamos B, vamos B C4 É osso, mano, agora... Menos um Vamos B, vamos B, rush C, B Ah, mentira Beleza, eu peguei aqui Ajuda Vai, vai roxar um aqui Vai Cadê tu, ninja? Ah, mentira, logo aqui atrás C4, joga C4 que eu vou buscar Tô indo aí buscar Ah, meu Deus Joga C4, cara Calma, só tem um Oxe, eu pensei que eu tinha granada O PT4 e a TV, não tinha nada Tá aqui, esteve, tá aqui 9A Tirei dano, eu acho Eu vi, tirou, eu vi também Mata, ninja A ninja vai pegar na faca, véi Ô, ninja Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Isso foi pra desconcentrar eles, pô Foi, pra tirar o emocional do cara, mano Vamos lá, vamos lá Vai lá, que eu vou começar a jogar aqui fumaça Em mocar Já está indo lá, pera Acho que eles vão rushar Vai lá, vai lá, vai lá Taca um flash aí Tá certo, mano Tá rushando, vai rushar, ninja Vai rushar Rushou, ninja Rushou Olha, mano, moleque div Pô, Strutness eu vi pra como matar esses filha da puta Tu vim agora, bicho Mas eu peguei a, véi Tô ligado, já não dá renais Baixou um japonês aqui em mim agora Vai, nesse Vou descer a VIP aí Um M4 Pela down Tá correndo tudo agora na bala Vambi, vambi Caraca, não, é que imor Mano, não sabe Deixa eu bangar Flash grenade Bota a cara, vagabundo Eita Flash pego aqui Olha a costa Boa, Alucinaldo Pera aí, pera aí Vai, eu tô coxa aqui Fire na sala Ai, cara, me põe mal Tá ali, tá ali Eu já vi Tá lá, vi isso, Luciano Nossa, atrás de 9A Ninja, tu tava onde, ninja? Vou entrar com o nec agora Puxou atrás aí, ninja Esteve, esteve aí atrás Aí, nessa cabana aí Ele tá na parte de cima Ele tá na parte de cima Ninja Vai, strut, vai, strut Boa, você é boa Vem lá Vamos ver de novo O canto da... Tá dando certo é B Ó, tá lá, pera aí Foi cheio E teu tá aqui no canto de cá Tá ligado, né? Pera aí, pera aí Só ganha por causa do strut Tá certo, moleque Péssimo Ó, tá aqui, tá aqui E teu tá aqui por trás Esteve Ah, mano Tem dois alunos Tem dois alunos Me ajuda aqui, mano Pô, Alucinaldo Como é que esse vídeo Já roteou, véi? Sério? Calma, calma Onde é que tem strut? Ah, véi 49, né? Foi mal Me afobei Tá aí, tá aí Tá B, tá B 49, ninja 9A Pega ele, costa Ele tá protegendo ali Por causa da C4 Tira, mano Boa, moleque Ó da puta Ó tá cara, vagabundo 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 Ó da puta Ó da puta O que é 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 que é, que é 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 que é. Tchau.